Chegamos a 2 milhões de amigos, eu quero agradecer a todos aqueles que fazem parte dessa rede de colaboração pelo Brasil adentro, pelo Brasil afora e dizer que a gente está aí, andando o Brasil inteiro. Agora eu estou aqui no meio da floresta amazônica, numa visita ao estado do Amazonas, no Museu da Amazônia e quero agradecer vocês por serem as raízes mais profundas do nosso processo político nas redes sociais. Muito obrigada.